Qualquer que seja o preço, o mundo precisa saber que o novo rei de Asgard não será desprezado. Isso é orgulho e vaidade falando, não liderança. Você esqueceu tudo o que eu lhe ensinei sobre a paciência de um guerreiro. Enquanto você espera e é paciente, os nove reinos riem de nós. Os velhos tempos acabaram, o senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo! Sim, eu fui um tolo em pensar que você estava pronto. Pai! Thor, filho de Odin, você traiu a ordem expressa do seu rei. Com sua arrogância e estupidez, você expôs esses reinos pacíficos e vidas inocentes ao horror e devastação da guerra. Você não é digno desses reinos? Não é digno do seu título? Não é digno... dos seus entes queridos, que foram traídos por você? Eu, agora, tomo de você o seu poder! Em nome do meu pai! E do pai dele! Eu, Odin, pai de todos, amo você! Aquele que empunhar este martelo, se for digno, terá, então, o poder de Thor. E não sabe? Não éividade? Legenda por Sônia Ruberti